Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, nós estamos aqui na loja, o mundo das miniaturas, chegou bastante novidade, o Luiz, o proprietário da loja, me chamou e falou, Leandro, vem ver aqui as novidades, para mostrar para a galera. Galera, tem muita novidade bacana aí para vocês, eu vou estar mostrando em detalhes as novidades. Você que é novo, se inscreva no canal, não esquece de deixar aquele like para ajudar nós e faça um tour no canal, tem muitos vídeos bacanas, galera. Vamos lá, dá uma olhadinha aí nas novidades. Transcrição e Legendas Pedro Negri Só miniatura da publicidade, limitada. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A vez que eu vim aqui eu não dei muita ênfase nos 1x32, mas tem bastante coisa aqui 1x32. Muita coisa bacana, esse aqui é 1x32. Sala toda aqui é 1x32. Olha o Peugeot aqui, tem um desse, é verde, olha o Golfão do Porto 52. Olha o Peugeot aqui ó, esse aqui também é da Hot Wheels, olha que legal, 1x32 da Hot Wheels galera, olha que legal. Aqui eu tô, vou mostrar pra vocês, eu tô sozinho aqui na loja, afastado. Então por isso que eu tô sem máscara, tá galera? Tem a ala lá de cima que tem muitas novidades que nós vamos mostrar também. Olha que legal esse daqui galera, olha. Fusquinha do Batman. Bastante caminhão aqui, 1x64, que é 1x43. Deixa eu mostrar um negócio aqui bacana pra vocês também, deixa eu dar um pausa aqui. Olha que legal aqui galera, ó. Ó essa carreta. 1x32. Olha essa aqui que legal, esse caminhão. Quem gosta de caminhão, chegou muita coisa aqui de caminhão galera. Vou mostrar pra vocês ali também uma novidade que tem aqui na loja agora. Olha que legal, isso aqui é novidade galera. Tem brinquedo pra criança também agora aqui. Aqui é a ala toda do Hot Wheels, ó. Aqui é a ala dos usados. Inclusive pouco, galera. 5 reais. Tudo isso aqui é Hot Wheels, galera. Bastante coisa de Hot Wheels. Vamos dar uma olhadinha lá em cima que tem bastante novidade pra mostrar pra vocês. Olha que legal isso aqui galera, ó. Chegou. Miniaturas 1x43. Muito top. Olha os golzinhos. Tem um gol aqui de preto, azul, todas as cores. Olha os opalos. Esse aqui eu acho que foi personalizado, ó. Bastante coisa tem aqui também, 1x43. Vamos lá ver as novidades lá em cima lá em cima lá que eu tô curioso também. Ó galera, aqui é a parte de cima da loja. Olha que legal que tem aqui galera. Olha isso. E aí E aí E aí E aí A parte de cima aqui tem mais brinquedo também. Tem bastante novidades aqui galera. Galera, já vou avisar para vocês agora, endereço da loja, telefone, vai estar tudo na descrição abaixo. Sempre quando eu venho aqui o pessoal fala, ah mas cadê o endereço, cadê o telefone? Galera, está na descrição abaixo do vídeo. Não se esqueça, é só você rolar um pouquinho lá para baixo, se você tiver no computador ou celular. Vai ter uma setinha, você aperta se você não estiver vendo e vai mostrar abaixo do vídeo ali na descrição todos os dados da loja. Galera, vai estar lá Instagram, página do Instagram, Facebook, endereço da loja, telefone, vai estar tudo lá, tá galera? E preço eu não vou estar falando, porque não vou estar falando nos preços galera? porque tem uma variação aí, entendeu? Então se eu mostro aqui vocês, ah tá muito caro, aí não vai querer vir aqui ou ligar para comprar. E muitas vezes você ligando tem negociação, entendeu? Então ele pode dar um belo desconto para vocês, dependendo do quanto de miniatura vocês quiser, tem mais desconto ainda. Então não adianta colocar preço em cada item que eu mostrar aqui, porque só vai assustar vocês. Então o certo é vocês ligarem na loja e ali negociar, tem desconto, tem bastante coisa bacana aí para vocês, tá bom galera? Agora vamos lá mostrar o que interessa. Olha galera, aqui tem bastante caminhão, olha que legal esse tanque do exército. Olha, que miniatura minúscula galera, isso aqui é menos que 1x64. 1x64. Legal essa nota. Bastão de coisa aqui, deixa eu mostrar essa parte. Legal, ficou com 18 aqui. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é tudo 1x18. Olha que negócio de caminhão, galera. Isso aqui, não sei se é 1x64 ou 1 pouquinho menor. Isso aqui é com certeza bem menor que 1x64. Aqui é 1x18. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que legal esse aqui, galera. Bem tido esse. Tem muita coisa bacana aqui, galera. Vamos lá. 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 Essa escala aqui é um pouco maior que 1x18, hein? Bastante coisa, galera. Olha isso aqui que legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bacana, pessoal. Tem bastante ônibus. Vamos lá. 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 Muito ônibus, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Bastante coisa Bastante coisa Bastante coisa Olha isso aqui que legal galera Que diferente Música Música E bastante também Música 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 Tchau.